Olá amigos e lá amigas, primeiramente eu vou agradecer muito a vocês que assistem o meu vídeo e se inscreve no vídeo também, muito obrigado. Hoje eu vou consertar esse chibã que quebrou, eu vou pôr esse pedacinho de mola nele aqui, vou emendar ele e vou bater essa pontinha que está muito feinha e vou usar a areia para poder soldar, conforme vem melha bem, a areia solda, a areia vira frio, você pode olhar que isso aqui está dentro da folha, isso aqui é a areia derretida, quando eu boto ela aqui, entre um ferro e outro, vira uma cola, a areia derrete e vira uma cola, vira frio, então eu vou pôr aqui, vou emendar e vou mostrar para vocês como um pitado, para não me testar, vamos botar um cabo, porque eu estou precisando desse chibã que ele quebrou aqui, então eu vou botar ele aqui, vamos aquecer, vamos emendar ele. Acordei. Dá um tempo nessa telhadeirinha, que ela estava mole, então ao mesmo tempo eu estou remendando a chibanca e consertando também as telhadeiras, fazendo vários serviços ao mesmo tempo. Olha só como é que está, olha, olha, viu uma cola, a areia quando derrete, olha, olha, ela viu uma cola danada, olha. Bateu o trigo, você quer queimar a pessoa, se eu boto a cola, ela viu uma cola, tá bom. E aí E aí E aí E aí Agora vou dar, vou dar um tempo no, eu aumentei ele 15, aumentei ele 11 centímetros, vou pôr um pouquinho na água, só um pinguinho na água, só um dedinho na água, só um dedinho na água. Só para a pontinha ficar bem dura, agora não olha. Pronto, agora deu uma tempo, eu vou botar o cabo nele e vamos testar ele lá na roça, eu tenho que plantar um negócio lá, e a terra está dura, plantar umas canas. Agora eu vou apontar esse outro, estou apontando o outro aqui ó. Né? Daqui a pouco eu vou mostrar para você, vou testar ele e vou mostrar para vocês. Vou apontar esse outro, esse outro chibão aqui também. Vou apontar o outro lado também, ficou bom. Então de um lado tem o outro. Aí meu amigo, o chibancão, eu aumentei 11 centímetros nele aqui que ele tinha quebrado né, ele está muito fininho, quebrou. Afinei essa ponta aqui também né, ficou bom todo. Espero que vocês gostem dos meus vídeos né, mas minhas mandiocas como já está altas. Aqui na minha plantação de mandiocas né, está tudo beleza. Se inscreva no meu canal meus amigos, muito obrigado por assistir meus vídeos. Tchau amigo. Tchau. Tchau.